Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, eu tava filmando aqui e lembrei que eu esqueci de fazer o vidinho do começo, né? Então esse vídeo é mês de comprinha, né? Vídeo de compra do lar. A gente tá aqui no mercado açaí. Tô fazendo aqui a comprinha. E eu tava até esquecendo que eu tinha que postar o vídeo da compra no mês de abril. Então a gente tá aqui comprando um carrinho aqui, já é nosso. Na minha cidade já tá liberado ficar sem máscara, mas eu decidi estar usando, tá gente? Por isso que vocês estão vendo de máscara. Bem gente, comprinha pronta, feita. E agora voltando pra casa. Já é noite, né? Hoje gente, eu pego a noite. E depois que meu marido chegou do serviço. Chegamos aqui, já era umas 7h40 por aí. Tô vendo essa movimentação assim, ó. São quase 10h30 da noite aqui em Londrina. Mas tá bem movimentado de carro. Não é sempre assim, não. É ainda mais meio de semana. É porque tá tendo nessa rua aqui, bem lá atrás, próximo onde a gente tava fazendo compra. Tá tendo a exposição. E aí o povo tá vindo da exposição, montes tão indo, esse horário. Vai ter o show hoje das cantoras, né? Maiara e Maraíza. Então, a gente vai demorar um pouquinho mais pra chegar em casa aqui. Tá um movimento de carro bem grandinho. Gente, olha, aqui em Londrina, onde eu moro, tem muito mercado atacadista. Tem muitos. Próximo da minha casa tem. Mas a gente prefere às vezes ir nesse que é longinho um pouquinho. É uns 20 minutos de carro. É, né amor? 20 minutos. Uns 20 minutos. A gente encontra mais variedade de coisas nele. Embora hoje eu não consegui encontrar shampoo e um condicionador, um creme de cabelo que a minha filha gosta e compro. Chegamos, eu coloquei aqui. Coloquei por etapas, porque a mesa é pequena, não cabe tudo. Aí vai ficar muito montoada. Não dá pra vocês verem o que eu comprei. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei dois caldos, né? Caldo de costela e de bacon. Peguei uma pimenta do reino. Eu em casa tenho só a branca, não tenho essa. Um chamate. Duas caixinhas de creme de leite. Gente, eu não gostava dessa marca. Na verdade, eu não sou muito fã dessa marca. Não vou mentir, né? Mas meu pai disse que ela veio bem grossa esse mês. Que mudou, né? A composição dela. Peguei um leite moça. E dois cremes de leite. Peguei um suquinho de laranja midi. E eu comprei esses. Porque eu compro há bastante tempo. Tem uns quatro anos já que eu compro. Esse pico. Ele é gostoso, viu gente? Ele é um preço muito bom. E ele é gostoso. Aí eu comprei pras crianças. As crianças gostam. Peguei um extrato elefante. Dois molhos. Pronto, né? Essa marca aqui eu também gosto bastante. Ele é bem grosso. É que vocês não vão conseguir ver, ó. Apertando. Mas ele é bem grosso. Peguei dois macarrão. Peguei esse daqui de Samarkt muito bom. Com ovos. E o parafuso. E esse espaguete que mim, que minha esposa gosta mais do espaguete. Peguei um café pelé extra forte. Que é a marca que eu gosto. A gente há bastante tempo compra essa marca. Preço bom. E ele é muito gostosinho também. Eu usava muito melita. Mas a gente passou... Melita e pilão, né? Passou a usar esse. Já tem um bom tempo. E eu gosto. Peguei três milhos. Eu estava de promoção. Ervilha. Seleta eu já tenho. Então eu peguei só um milho. Azeitona também eu tenho. Peguei uma maionese. Vocês viram no vídeo anterior aí do mês passado? A maionese foi tudo. A gente utiliza muito pra molho. Fazer lanche com as crianças. Então eu peguei essa daqui de um quilo. Peguei essa farinha de trigo. Cinco quilos. Pra as receitas. Né? Pra estar fazendo as nossas receitas. Peguei cinco pacotes de feijão. Eu já tenho um em casa e tem um preto. Então eu peguei só cinco. Peguei um só de arroz. Porque arroz eu já tenho. Sobrou do mês passado. E peguei mais um açúcar. Eu fiquei com medo de faltar. Vou fazer um doce esse mês. Vou precisar de bastante açúcar. Peguei açúcar cristal. Aqui no meu... Na minha cidade aqui. A gente utiliza mais a cristal. Açúcar refinado. Igual eu utilizava muito só a refinada em São Paulo. Onde eu morava. Não... Não se usa muito não. Essa daqui tem um preço melhor também. A refinada é mais cara. E peguei uma caixa de leite. Bem... E... De gelados, né? De... Embutidos. Nirgurte. Assim. Eu peguei. Vou mostrar pra vocês agora que eu peguei. É... Esse também eu vou pôr no freezer, né? É... Era pra demonstrar junto com as carnes. Foi de freezer. Peguei... Meu esposo pegou dois pacotes de pão de queijo. De um quilo. Tava super baratinho. Lanchão. Ele gosta muito pra tomar café. Peguei uma banha. Se faço comida com banha. Quando eu não faço do torresmo, a gente pega e compra industrial, né? Industrializada. Infelizmente. Tem que fazer assim. O preço do óleo tá muito caro e eu compro banha. Utilizo banha há muito tempo. Muito. Muitos anos. Eu acho que o sabor da comida é bem mais gostoso. Faço arroz e feijão. Aí eu peguei esse pedaço de mussarela. Tava com um precinho bom, né? Em vista dos outros preços. Peguei essa bandejinha de apresuntado. Achei esse presunto. Esse apresuntado muito bonito. Ele tava mais bonito que o presunto lá. E essa mussarela. A mussarela, a gente sabe, e orgulho, essas coisas, ficou bem mais caro esse mês. Por causa do leite. Peguei uma margarina. Tem mais uma de 500 gramas dessa. Não encontrei pra pôr aqui agora. Peguei duas bebidas. Bebida láctea, né? De achocolatada. Meus filhos amam essa marca. Eles gostam. E eu sempre compro um pra ele, um pra ela. Teve uma época que eu comprava muitos daqui. Mas hoje em dia já não tá dando. Fora que não é tão saudável. Peguei esses iogutinhos. Tem pedacinho de fruta. Peguei dois de morango. Ah, esse daqui de pêssego com maracujá. Esse de coco. Duas garrafinhas. De iogurte. De banana, maçã e cereal. O leite fermentado. Peguei dessa marca aqui. Da Vigor. O resto é todo batata. Vocês estão vendo? Peguei esse daqui de chocolate. Meus filhos gostam. Eles gostam da NET. Mas da NET se me for muito caro. Peguei esse. Um similar. E um de iogurte. Né? Minha esposa pegou esse polandinho pra ele. Que ele gosta de comer puro. Peguei um requeijão do Grandão. Né, Lu? 500 gramas. E tá aí. Um pouco escuro aqui, gente. Porque o flash já era. Tá descarregando. Mas... Coisinhas assim pra tomar café. Eu comprei esse pãozinho de leite. E depois eu vou na tacadão. Né? Vou ver se amanhã eu vou. A gente compra daqueles pão que a gente gosta, né? Com o francês a gente compra no final de semana. Às vezes até compra. Eu congelo e a gente esquenta ele na air fryer. Na air fryer. Perdão. E aí fica muito gostoso. Quentinho. Passa na fritadeira elétrica. Ou na sanduicheira com margarina. Ou na frigideira com margarina. Mas bem. Peguei esse pão de forma. Muito fofinho, gente. É uma marca boa. Viu? Peguei aqui essas rostinhas. Né? Fosquinha de coco. Peguei duas bolacha creme cracker. Uma de leite e uma maria. Pra tomar cafezinho. Peguei biscoito com meus filhos, né? Biscoito recheado. Peguei essa daqui. É uma marca boa, gente. Quem não conhece. Se não tiver na cidade, vocês... É gostosa, viu? Vocês vêem. Muito boa. Peguei duas barrinhas. Tartaruguita. Com meus filhos. Minha filha, gente. Só vai fazer 20 anos. Mas eu trato ela como se ela tivesse um. E assim. Biscoito eu compro pro meu filho. Eu compro pra ela igual também. Não tem isso. Aí peguei esses dois, quatro, seis, oito. Oito biscoito recheado. Esse mês eu peguei até menos. Porque tem mês que eu pego muito. Eu acho que faz mal pra saúde muito. Esse café. Pra fazer o café cremoso. Vou postar no canal. Eu sempre faço já uns cinco anos no café cremoso. Muito gostoso. E... Não postei ainda no canal. Um achocolatado. E... Aí. Gente, eu vou mostrar pra vocês também. Esse mês eu não peguei as coisas pra salada. Verdura, legumes. Essas coisas eu não fiquei pegando não. Porque eu vou aproveitar promoções. E vou em sacolão. Ou na feira. Eu vou ver o que eu faço pra tá comprando mais barato. Porque no mercado eu achei que tão mais caro. Mas o que eu achei barato eu peguei e comprei. Pegamos batata doce. É algo que minha esposa gosta bastante. De vez em quando, por causa da dieta, também como ela. Peguei essas pimentas cambuci, né? Muita gente fala que pimenta de cheiro. Peguei algumas cebolas. Também. Alguns alhos. Pra ficar que precisa fazer algum tempero. Peguei pêra. Aqui temos pêra. Limão. Peguei algum limão. Peguei aqui... É... Maçãzinha. Ovo. Que eu amo de paixão. Amo ovo. E... Salsinho. Amasso só de salsinho e cebolinha que é pra semana. Isso a gente compra toda semana, né? E... E... Agora eu fui procurar as bananas. Que eu tinha visto. Tava com preço bom. De promoção. As bananas. Eu fui procurar pra pôr aqui em cima, gente. Eu esqueci a banana mercado. Eu não sei. Eu coloquei num carrinho. Que nem meu marido falou. Eu acho que eu coloquei num carrinho de outra pessoa. Porque no meu não veio. Ai... Eu fiquei muito chateada. Que tava com preço muito bom a banana. E ela tava muito bonita. E eu escolhi... Nossa... Eu acho que uns dois... Uns dois quilos e meio de banana. E... Não veio. Vamos pra próxima. De mistura. Claro que a gente sempre tem alguma coisa que a gente repõe depois. Ou compra outro tipo de coisa que a gente não comprou aqui. Que eu acabei até esquecendo dentro do mercado. De pegar fígado de frango. Que é algo que eu não fico sem. Por causa pra não dar anemia, né? Como... Quem me conhece sabe que eu tenho bariátrica. Então aí eu tenho que... Eu fiz bariátrica e eu tenho que tá comendo. Pra não ter anemia. Então eu comprei essas coisinhas aqui. Eu vou tá mostrando pra vocês o que eu comprei. E aí a gente compra depois um bife. Um bife de fígado que eu gosto bastante. Carne de porco. Pernil, bistequinha. Essas coisas eu compro depois. Eu vou comprar algumas coisas. Eu vou mostrar junto desse vídeo. Tá? E... Outras coisas. Conforme vai esvaziando a geladeira. A gente pega e compra mais. Mas nós temos aqui. Eu comprei aqui dez steaks. Eu gosto dessa marca. Eu compro... É... Empanadinhos também. Mini chicken. Você que fala. Mini chicken é a marca. Aqueles pequenininhos também. Tirinhas. O coraçãozinho dessa marca eu gosto. Gosto bastante. Peguei dez. Peguei aqui calabresa. Né? Dois gomos de calabresa. Peguei bacon. Isso aqui é carne, gente. Parte... Gordura bem pouquinho. No instante é carne. Gostei bem desse bacon. A cor não tá ajudando muito, não. Peguei uma caixa de hambúrguer. Tá vendo aqui? Um 36 hambúrguer. Porque a gente vai fazer uma receitinha de salgados, né? Hamburgão assado. E aí eu vou tá mostrando pra vocês. Peguei aqui 500 gramas de carne moída. Né? Um pacotinho... Uma bandejinha, né? De carne moída. Peguei aqui essa carne. Capa de filé. Ela tá bem bonita, gente. Eu olhei assim. Pode fazer assado. Pode cortar bifes e fazer bife de panela. Mas eu gosto de assar a capa de filé, viu? Fica muito bom. Já fiz aí no canal. E ficou uma delícia. Desfia. Chega a desfiar. Eu que peguei aqui também... Esse daqui eu peguei quase 2 quilos. 1,960... Não, quase 2 quilos, praticamente. E esse aqui 1,3 kg. Essa é palheta. Palheta também eu consigo fazer bifes de panela. Fazer cozido. Dá pra fazer bastante coisa. Peguei 2... 2 linguiças. De 600 gramas. Essa linguiça, gente, é uma delícia. Pelo menos eu aqui em casa amo. Não sou muito fã de linguiça, mas essa eu gosto. Peguei... 3 pacotes de filé de sassami. De filézinho. É, estrogonofe. Coxinha, um salgado. Eu gosto de fazer ele... Empanado também. Fica muito gostoso. E peguei também... Essas postas de tilápia. Né? Pra tá fazendo fritinho. Muito bom. Nossa, teve uma época que meu pai pescava. Trazia tanto. Tanto que a gente tá enjoava. Não tanto comer. Peguei essas castanhas também. Que é... É filé, né? Filé de peixe. Aqui, ó. Castanha. Peguei frango a passarinho. Dois pacotes. Esse eu peguei da marca LAR. Como eu disse, é uma marca que eu gosto muito. E esse é da Sadia. Né? Franguinho a passarinho pra fazer cozidinho. Né? O franguinho que abo com o esposo. Que ele ama. E peguei dois quilos de coxa. Peguei dois pacotes de coxa de frango. Pra gente fazer na Air Fryer também. Muito gostoso. Né? E de produto de limpeza. Ih, gente. Pessoal, vou mostrar o que eu comprei. Eu comprei quatro detergentes. Peguei quatro detergentes. Peguei dois desinfetantes. Não comprei um outro que eu gosto. Ele é muito gostoso, mas não encontrei. Então, peguei o Casa, que eu sempre compro, todo mês. E esse verde alavanta, pelo menos eu sei que esse é bom. Que eu só comprei e gostei. Peguei um homo. De... Um quilo e seiscentos. Pra lavar roupa. E eu peguei esse. Esse surf aqui, pra lavar banheiro. Pra tá lavando calçada, né? A garagem. Então, peguei ele. Peguei um downy. Que é gostoso. Esse fragrância, esse aroma aqui. É gostoso. Peguei um álcool. Peguei esse... Multi-uso. Deixa eu tirar daqui. Peguei esse multi-uso, gente. Eu gosto muito do cheiro dele. É uma delícia. E ele é muito bom. Eu uso só ele agora. Tem umas outras marcas que eu compro. Mas ele tem um preço bom. E ele é bem eficaz. Então, peguei dois deles. Eu gostei muito. Nossa, eu olhei. Na primeira vez eu não quis comprar. Porque eu achei barato. Então, eu falei. Não, deve ser bom. Mas... É bom sim. Gostei. Comprei já umas três vezes. É a quarta vez. Peguei um creme de cabelo pra minha filha. Porque eu não achei o pó tão grande. Ela usa algum definição. O shampoo e o condicionador também. Tá difícil de encontrar. Ela gosta do Dolby e esse. São... O cabelo dela é cacheado, né? São dois cremes que ela gosta de usar. Peguei... Peguei duas pastas de dente. Já tenho em casa. Mas peguei essas duas também. Então, eu peguei... Aproveitei a promoção, né? Só baratinho. Peguei mais duas pastas. Peguei mais sete sabonetes. Eu gosto muito dessa marca. Eu ia comprar fechada, mas... Eu gosto de uma... De uma... De um cheiro. Minha filha gosta de outro. Então, eu peguei... O que eu mais gosto é esse. Esse cheirinho é muito bom. Tem outro... A caixinha é um pouquinho mais clara. Lembra muito... Minha infância. Meu avô... Ele utilizava essa marca de sabonete desse daqui. Então, eu lembro muito. Quando eu era criança. Ele tomava banho e ficava com o cheirinho. Eu gostava. Peguei também... É... Antitranspirante. Peguei pra minha filha. Esse é de reserva. Porque se a caba dela, eu tenho. Ou eu, ou alguém. E um pro meu filho. E um pro meu esposo. Peguei esse papel toalha. Né? Pra gente... Não precisa de fritura. Ou precisa de... Limpar alguma coisinha. Uma forma de bolo. Com excesso de margarina. Então... A gente utiliza bem. Embora frituras... Eu passo pouco. E peguei também esse papel higiênico. Mas... Deu... Nos dez dias a gente tem que comprar mais. Porque eu utilizo muito papel higiênico em casa. E no outro mercado. Eu fui comprar um pãozinho. Né? Peguei aqui um... Uns seis pãozinhos. Francês. Não, quentinho. Peguei esse absorvente. Pra minha filha. Que ela gosta... Gostou dessa marca. E tava baratinho. Baratinho. R$0,99 esse salgadinho. Aí eu peguei... Dois desse. E... Dois desse. Dois de batata. Como vocês. Eu disse que eu ia falar o valor. No açaí, ó. Eu gastei... R$887,68. E agora aqui no outro mercado. Que eu mostrei aí o vidinho. No outro mercado. Gastei R$45,48. Foram esses valores que eu gastei. Vidinho de comprinha, né? Do mês de abril. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez com carinho. E agora eu vou fazer uma oração com vocês. Se você, de repente... Quiser... Fechar o olho agora comigo. Eu senti no coração... De estar fazendo uma oração. Nós sabemos que o nosso país, ele tá... Em crise. As coisas são super caras. Tá muito difícil. Feliz é aquele que consegue... Que consegue entrar no mercado. E fazer a despesa do mês. A despesa compra, né? Do mês. E consegue alimentar a sua família. Feliz é aquele que tem emprego. Eu sou grata a Deus. Por isso que meu esposo trabalha. Mas já passamos por momentos também. De ele estar desempregado. Em momentos difíceis. Senhor, meu Deus. Eu lhe peço, Pai, agora, Senhor. Que essa pessoa, Senhor. Que esteja nesse momento vendo esse vídeo. Que o lar dela venha a ser abençoado. Que o Senhor venha a suprir, Senhor. Todas as necessidades dessa pessoa. Senhor, vá de encontro agora com a vida dela. Entra, Senhor, dentro daquela cozinha. Daqueles armários ali. Coloque tuas mãos. Dentro de toda a despensa. Que o Senhor venha a suprir. Todas as necessidades, Senhor. Toda a necessidade. Que esse Senhor escrito agora. Essa pessoa que está vendo agora. Tenha. Que ele venha, Senhor. Ter condições. Da mesma forma que o Senhor me abençoou. Que o Senhor venha a abençoar ele. Abençoar a sua família. Abençoar esse lar, Jesus. Que nunca venha a faltar nada, Senhor. No lar dessa pessoa. Eu lhe peço, Senhor. Que o Senhor entre, Senhor. Com providência. No lar desse que está necessitando. E aquele que já tem. Que o Senhor venha multiplicar mais e mais. Venha a abençoar mais e mais. Amém. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha tocar. No coração dos nossos governantes. Que eles venham governar para a gente. Para nós, povo. Para nós, pobre. Que a gente está precisando muito. Que venha a ser mudado. Porque as coisas realmente estão bem caras. E a gente precisa muito. Muito menos que as coisas abaixem o preço. Porque está caro mesmo, gente. Não tem quem fale que está bom o preço. Espero que vocês tenham gostado desse vidinho. Um beijinho. E até.